O que é que é para ser isso? Isso é para ser um castelo, está bem no início Castelo? É Caramba, você fez tudo com pedra Aham Mano, é trabalhera para fazer isso É, não, não é trabalhera, porque eu tenho um auto completo Trabalheira sabe o que é? É conseguir marcar as bagaças aqui Por que? Ah, você fala a base? Sim, marcar as coisas aqui Nossa, tem porta lá Vamos ali pela parte de baixo, se tu quiser Onde? Espera aí Calma que eu vou descer pela escada Ah, e cadê a escada? Ah, aqui É Oh, aqui Esta bagaça aqui que é para ser madeira Isto aqui É para mim Fazer Opa Um teto, sabe? Aqui vai ser uma torre de observação Vai, vamos continuar No caso vai ser o teto e o chão ao mesmo tempo Exatamente Porque eu acho que ainda vou subir mais Porque isto aqui assim é pequeno, um castelo Pena que está de noite Deixa eu só ver qual que é o gráfico que fica bonito, Portuga Que você falou antes Super, super Tu bota aí em super e fica bonito Nossa Agora sim dá para enxergar Antes não dá para enxergar nada Agora sim Mas olha, acho que vai dar para dormir Vem aqui Tá Pelo menos para mim parece para dormir Para mim também Então vai, vamos dormir Pronto Agora que nós já dormimos Essa gente vai ter que tomar um refri Espera aí, tem que comer alguma coisa Aí, pronto Pronto Vai, entra aqui O que que você tem aí, Portuga? Aqui é a parte de dentro do castelo Só que tu tem que tomar conta Tem mato aqui, Portuga É, tem mato Mas nós vamos tentar tirar Ó, tu já viu Olha a trabalheira que eu vou ter que ter Para compor aqui Para não ver esta base de madeira Por quê? Só assim é que veio para fazer o teto Senão não tinha como Ô Portuga Oi Só lembrar para a galerinha que está assistindo aí Que o meu inventário está vazio Porque eu estou no seu servidor, né? É E tudo que eu tenho foi você que me dropou aqui Exatamente Né? É E... Mais um recado A nossa série de The Forest está com quase 100 episódios E galera, a nossa série está quase chegando a 300 mil acessos à playlist Então quem queria assistir mais vídeos Tem o link aí na descrição Você que é novo no canal, seja bem-vindo Se inscreva aí E rumo a 200 mil inscritos da Portuga Exatamente Mas acho que 200 é pouco Nós temos que ir rumo a 300 Opa, calma Portuga Não tem que pensar alto, mas nem tanto Mas o que é que tu acha aqui da base? Só da base? Cara, eu achei que ficou legal Só que eu acho que você podia colocar umas coisinhas aqui dentro Está meio vazio, sei lá Sim, não Eu comecei ontem Eu já gravei dois vídeos nele aqui E vou construir Oh, mas você fez muita coisinhas Você fez tudo sozinho? Não, eu chamei o Eduardo Qual Eduardo? Um Lucien Aqui para ajudar É aquela que grava com você? Ah, não Ela gravava também com tu Qual dos Eduardo? Quem são dos Eduardo? É, mas o Fabinho Olha só a cagada que deu aqui Olha o que nasceu aí no meio da parede Ai, ai, você se construiu aí no meio de uma árvore, Portuga Pior que não Pior que ela nasceu aí Como assim, cara? Ela nasceu hoje aí, no caso Mano, que doido isso daqui, né? Aham A árvore no meio da pedra Física para aqui, né, mano? É Oxi Não, mas vem aqui Vem aqui que eu vou mostrar do jeito que eu faço aqui Estou indo, estou indo Calma aí Está chovendo Está muito molhado essa água, Portuga É, agora acho que vai dar certo Eu construir aqui o teto Teto Deu cagada aqui E onde vai pegar a madeira? Não, não precisa, Fabinho Não? Não Ó, tu está pronto? Tu está pronto Eu só vou fazer uma coisa Deixa-me subir aqui E só tirar aqui esta coisa de pedra aqui Senão vai dar cagada Aqui Aqui tem mais um Pronto Aí Só para não dar conflito Porque para as outras, ó Está pronto? Estou O que você vai fazer? Qual que você fez isso? Magia! Que da hora, mano Você fez tudo, tipo, rapidinho Aham O que custa mais é marcar as coisas Não é construir, está a entender? Ah, para construir Por que você fez tão rápido isso aqui? É Porque, ó Está explicado Eu até vou mostrar aqui, ó Vou até botar aqui pedra Só para tu ver Espera aí Quebrou o muro aqui, Portuga O que deu aqui? Onde? Cadê? Aqui Oxi, não estou vendo tudo Ah, aí não sei o que é que deu Eu vou ter que destruir para fazer Olha aqui a foto do torto Aham Pode dar porrada e pode partir Hoje eu não vou banir tu Não dá para quebrar Não dá para quebrar Dá, dá, sim Isso aí, moleque Ó Aí Está a ver? Está a ver? O que eu vou ter que fazer em várias partes Porque ele Ele não era para ficar em cima desta madeira Mas sim Não? Em cima da outra de baixo, ó Vem aqui Cuidado para não cair, ó Só mansou aqui Porque ele tem uma pedra do lado Ah, era para ficar lá? Ah, era para ficar em cima da pedra E não em cima da... Ai, 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 ai Nossa, não perdi vida Sorte que eu sou muito para cureiro Tipo, eu fui te segurando na pedra, Portuga Eu não caí Sério? Sério, sério É, bichão é meu Como se fosse que o machadinho ficou preso na pedra Foi resbalando assim, tá ligado? Aham Vem aqui, vem aqui em cima Deixa eu desligar esse esquerdo Esse esquerdo é infinito, hein, Portuga Rapaz, eu tinha que comprar um esquerdo desse Nossa senhora Mas para que que tu ia precisar ver de um desse aí? Você tem erva aí, Portuga? Mas para que que tu quer erva? Para fumar Não, mentira, para vida Não, eu já tenho vida Não precisa, não Deixa eu colocar Deixa eu ver Refrigerante, tomar Beleza, agora estou full Ó, agora por exemplo Aqui, aqui já deu certo Aqui já está por cima Já está no local certo Hum, entendi Tu é muito anos 50, ó Anos 50 Ah, se usa hack, é diferente Não, eu utilizo modas Não, é mods? É Mas esses mods não se chamam hack? Não Só se forem na tua terra Aqui na minha chama mod mesmo É E aquilo lá que eles usam no punch blank é o que? Não, aquela bosta Aquilo, aquilo Aquilo é uma bosta É bosta Não, não se chama hack? Não, aquilo se chama Só trouxa joga com aquilo Daí agora tu entende como quiseram Ó Trouxa joga com aquilo? É Ó, vamos tentar aqui pular Que eu vou ter que se tornar aqui Ãh Ãh, Ãh, tá... Não, não, não Tava a tonar, tava a tonar a plataforma Em vez da pedra Ãh Oxi Ãh Mas como? Ah Avisa o maluco que tá doente Quebra tudo, Portuga Ãh Eita Carai, agora tomei um susto Eu também Aqui tem mais uma, ó Ãh É, tu pode bater, vai batendo Vai batendo Ãh Errou Tô quebrando tudo aqui Aí, foi Foi? Tenta pular aqui na plataforma Tá, pulei Ó Ah, ainda tem aqui outro Mas tá voando? Sim, eu tô Que é pra teleportar aqui pra cima Tem que virar uma passarinha agora? Aham Sabe aqueles modos lá do... Do Minecraft? Dá pra tu... Cada bicho que tu mata Dá pra tu teleportar... É... Transformar num deles Será que eu consigo escalar a parede aqui, Portuga? Eu acho que não Você tem um negócio de escalada aí? Tenho Não dá, né? Não, não dá Ó, que pena É Ah, como você quer que eu vou sair daqui agora? Agora tu vai ter que ser bem na base da escalada, vai Tenta pular na parede e segurar na parede Ah, agora não deu Agora perdi vida Cara, mas tá... Mas só não quero é que partire a minha base Ó... Ê, o que que foi esse? Você viu um lagarto atravessando a parede, Portuga? Mas que a minha parede... Não, não tem como Mas ó, Fabinho Fabinho É sério Tu lembra da linda de Mo... Sabe quem era Moisés? Não sabe? Depende Olha pra lá, olha pra lá, pra além Pra além de onde eu tô Ó... Tá Tá a ver? Tá? Tô, tô Agora me explica primeiro O que que eu... Antes de você fazer Que desgraça foi essa? A linda de Moisés Moisés separou a água Eu separo as madeiras do chão Não era Jesus que separou a água, Portuga? Não, foi Moisés Então lá em Portugal é diferente Por quê? Porque aqui a gente sabe que... Que Jesus separou... Ou era Moisés, não lembro Eu esqueci É... É, é... É, é Moisés Bateu lá que aquele... Bateu lá que aquele pau no chão e separou a água Não era Jesus que fez isso? Não... Não, foi Moisés Não lembro que... Será? Eu acho que sim Oxe menino Ó, foi só... Porquê? Porque eu tenho que fazer aqui as paredes. Amaciar a carne. Mas como que amaciar a carne? Ó, Fábio, quando não dá certo, quando não dá certo, tu faz assim, ó, cuidado aí. O que é isso? Sai do canto. É louco, menino, o que você está fazendo? Você quer se matar, seu doido? Você está fumando orégano? Não, eu simplesmente tenho que detonar aqui esta porra aqui na base do machado, não tem como. Como é que você não morreu? Hã? Eu estou com um pouquinho de vida. Ah, foge, 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 foge. Ô, trouxa! Como se tornaram o Crazy Gamer? Não, Fábio, sabe porquê? Porque, ó, eu vou ter que fazer aqui assim. Aqui, custando... Mas eu passei lama para mim não me queimar no sol, Portuga. Ah, só para ficar mais moreno, né? Ó, lagarto dando na pedra de novo, eu estou falando. Não estou louco não, ó, a galera viu agora. Oxe, mas tu é louco, eu até vou ver lá depois, porque eu não acredito. É sério. Tá, deixa eu olhar por fora, deixa eu ver o tamanho deste castelo aqui. E qual que é a finalidade deste castelo aqui, Portuga? Para que vai servir? Este castelo aqui vai ser para fundar aqui uma, tipo, uma aldeia, sabe? Hã? O objetivo é esse, não sei se vai dar, não sei se vai ter como. Você quer ter filhos, Portuga? Como assim? Não, fundar uma aldeia aqui. Ué, toda aldeia não tem uns índiozinhos? Sim, mas aqui há sem índio. Vai ter filho com canibal, Portuga? Não, o canibal vai para o voar depois aqui. Só porque você não tem uma filha com aquela atitude lasareta? Ah, não, isso é para tu comer ela. Ô, Portuga, onde que eu vim parar? Ai, ai. Só como, Portuga? Quero de tu. Tá morto. Mas eu não estou achando tu. Tá ficando da hora, hein? Eu curti a sua construção, Portuga. É, ainda vou fazendo mais ela. Só que o que está na trabalhão é fazer lá o trilhado dele. Ou a gente podia fazer outro vídeo fazendo trilhado, né? Aham, só que vai dar muito, muito trabalho. Da hora, mano. É o seguinte, cara, se a galera quer que a gente continue essa série, vamos pedir para a galera botar uma meta aí de 1.500 likes, beleza, galera? Vamos soltar aquele likezão marotão. Se inscrevam no canal aí, caso não forem inscritos, tá? É isso. E eu vou finalizar por aqui, Portuga. Eu curti a sua castela, hein? Da hora, Portuga. Eu também vou finalizar o meu vídeozinho por aqui. É nóis, então. Não esquece de deixar aquele like. Subscrever aí o canal. E compartilhar aí o vídeo. Para que a gente, então, dê aquela emoção de nós chegar e fazer o trilhado. Arrumar, claro, os bugozinhos que ainda tem. Olha ali aquele bugozinho ali. Ô, Portuga. Oi. E para quem querer ver a sua visão, está aqui na descrição do meu vídeo. É isso. Ó, Fabinho, não tem como eu compartilhar. Meus inscritos já são todos que têm um inscrito, eu acho. Mas a gente vai ajudar, não é? Dentro do possível. É um ou da outra. É isso aí, mano. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.